Música Tudo bem, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, gente Nesse vídeo aqui eu vim gravar, mostrando umas notas pra vocês E hoje estou com... Giano Chesco Então, gente, essas notas são as notas antigas, gente Muito interessante, porque essas notas são de Francisco, né Francisco? Que ele ganhou, gente E nós vamos mostrar agora, né Giano? É, pode ser E vocês se quiserem falar um pouco sobre essas notas, o que vocês acham Deixa nos comentários É, vocês e vocês também, vocês podem comentar Me dá aí uma nota, me dá aí toda a cabeça Qual será a primeira? Bom, gente, essa daqui é uma nota de um real De um real Ó, gente, uma nota de um real Essa é muito antiga, né, você agora? É, um pouco antiga É, mudaram, não foi? É, agora essa não muda, né? Tu lembra, meu miúdo? Eu também lembro, gente Essas notas eram da minha época Tu lembra, fã? Não sei o que tu lembra Não, eu não lembro não Hoje é moeda Eu acho que não era do teu tempo Gente, vi um homem lá pra casa Ele me dava uma nota dessa Eu ia gastar essa nota, gente E cobrava um monte de coisa É, dava pra comprar Porque era mais barato Pode descomendar Se vocês gostarem, eu gravar mais com a peruca Isso, e deixa o like Deixa muito like Então, gente, essa nota aqui é um real É mudado pra moeda Você vai pegar a outra nota Essa nota também Que ela é pegou muito antiga Pega aí a outra nota Seus cabelos Ele é mágico, gente Gente, aqui, ó Deixa eu guardar outros Guarda aí Essa daqui É mil cruzeiros O povo, antigamente Era essa nota aqui E os pobres Tinha que trabalhar muito Pra ganhar essa nota Pra comprar coisas Então, olha aqui A nota Mil cruzeiros Olha, tem até dois homens, né? Olha Essa nota era muito difícil de ganhar Até pra vocês verem Que ela Tão antiga que ela é Ela Tá toda rasgada É porque é muito antiga Então, gente Então, esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa uma nota de 15 likes, gente Pra nós vir trazer Mais notas pra vocês E ativa o sininho É, vocês se inscrevam Ativa o sininho, gente E vão lá no canal dele Que o nome do teu canal Só deixa o vídeo Mas tem 100 milhões É, gente Vocês vão lá no canal dele Vão lá no canal seu Como é o seu nome do canal Então, gente Esse foi o vídeo Tchau Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Curta, comenta e compartilhe Tchau Valeu Se vocês quiserem, gente Só mais uma visão Se vocês quiserem que nós tragam mais notas Deixa uma nota de 15 likes, gente Tchau Tchau